Gente, agora é que a gente vai fazer a cabeça do coelhinho em pé, que é esse coelhinho aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel eu vou colocar seis pontos baixos. Fecha o meu anel aqui. Próxima carreira aqui, eu vou fazer seis aumentos, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Fiz aqui, então, seis aumentos, fiquei com 12 pontos. Agora, eu vou repetir aqui 12 pontos baixos. Vou fazer ponto sobre ponto. Encerrei a minha carreira aqui com 12 pontos baixos. Agora, na próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento até o final da minha carreira. Eu vou ficar aqui com 18 pontos baixos. Fiz aqui um ponto baixo e um aumento, fiquei com 18 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. Vou fazer uma sequência de dois pontos baixos e um aumento por cinco vezes e encerro a minha carreira com um ponto. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com 24 pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, um aumento, uma vez. Um, dois, um aumento, duas vezes. Um, dois, um aumento, três vezes. Um, dois, um aumento, quatro vezes. Um, dois, um aumento, cinco vezes. E finalizo a minha carreira com um ponto baixo. Nessa próxima carreira, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Eu vou ficar aqui com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira aqui com três pontos baixos. Em um aumento, eu fiquei aqui com 30 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos, um aumento. Vou fazer uma sequência de quatro pontos baixos e um aumento por cinco vezes. Finalizo a minha carreira com dois pontos baixos. Eu vou ficar no total aqui com 36 pontos. Então, eu vou fazer... Então, eu fiz aqui dois pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Um aumento, uma vez. Um, dois, três, quatro. Um aumento, duas vezes. Um, dois, três, quatro. Um aumento, três vezes. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes. E um, dois, três, quatro. E um aumento, cinco vezes. Finalizo a minha carreira aqui com um, dois pontos. No total aqui, fiquei com 36. Agora, aqui, eu vou subir cinco carreiras de 36 pontos baixos. Então, eu vou subir aqui as minhas cinco carreiras e retorno pra gente dar continuidade na peça. Aqui, ó. Agora, eu subi aqui as cinco carreiras de 36 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira. Vou pôr meu fio guia pra cá. Aqui, já dá pra gente colocar os olhos. Nesse aqui, eu vou colocar os olhinhos pretos também, pra vocês verem a diferença. Então, aqui, pra colocar os olhos, eu vou colocar entre a carreira seis e sete. Então, eu vou subir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ser aqui um. Vou dar uma distância de onze. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, eu vou pôr aqui. Vai ficar assim. Fica estranho, mas depois tudo fica legal. Vou pôr aqui minha trava. Do outro. Vou queimar aqui. Então, queimei, ó, os dois olhinhos, viro pra cá, vou continuar aqui fazer, então, aqui, a cabeça. Então, eu parei aqui no quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira aqui com três pontos baixos e uma diminuição. Nessa próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira com dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí Finalizei, então, aqui a minha carreira com um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou encher com fibra siliconada. Ó, então, eu enchi aqui com fibra siliconada. Agora, aqui, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui, eu fiquei com doze pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer seis diminuições. Fiz seis diminuições aqui. Vou cortar aqui o meu fio, porque eu não vou costurar a cabeça a partir daqui. Eu vou costurar a cabeça a partir do corpo. Então, aqui, eu posso cortar o fio. Não preciso deixar. Vou tirar meu fio guia. E agora, eu vou fechar aqui com o aromagem que engança. Ó, então, fiz aqui, ó, a cabecinha. Fechei com o aromagem que enverte e escondi aqui, então, a... Escondi aqui o fio que tinha ficado. Agora, a gente vai afundar os olhinhos aqui. Ó, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos com o outro. Pra ficar bem fundo aqui, pra fazer o narizinho. Peguei um pedaço de fio aqui, vou pôr na minha agulha. Vou pôr aqui por baixo. Ó, vou vir aqui na lateral. Ó, vou vir por baixo aqui, que é melhor. Vou vir na lateral aqui. Entrar bem pertinho do olho aqui, porque ele tem que entrar aqui, esse fio. Dá até pra usar um fio um pouquinho mais fino, desde que consiga puxar. Ó, agora, ó, eu vou... Entrei aqui, agora eu vou entrar desse outro lado aqui, ó. Ó, vou entrar aqui, bem no cantinho, e vou jogar aqui pra cá, ó. Vou jogar lá pra cima. Puxar aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou entrar aqui, bem no cantinho também. E vou jogar aqui onde tá a outra linha. Outro fio que eu deixei. Ó, agora eu vou puxar aqui, ó. Os dois olhinhos, ó. Puxo e ajeito eles aqui. Aqui, eu vou fazer ele entrar aqui dentro. Quanto mais ele entrar dentro do olhinho aqui, ó, pra dentro, é melhor. Ó, aí ele puxa mais, ó. Tem que ficar assim. Vou botar aqui um pedaço. E aqui eu vou amarrar, vou puxar bem aqui e vou amarrar. Corto e vou puxar esse nozinho aqui pra dentro, ó. Ó. Ficou assim. Aí, agora aqui a gente vai fazer o narizinho. Esse aqui, o narizinho, eu vou fazer de marrom. Estou usando aqui a Cleia 1000. Vocês podem usar qualquer outro fio mais fino. Ou pode abrir um fio que vocês consigam abrir. Vou pular essa aqui, ó. E vou pôr nessa aqui, ó. Ó. Vou pular essa aqui. Deixa a câmera focar pra que vocês consigam ver. Vou pular essa aqui e vou vir nessa outra aqui, ó. Certo? Então, agora aqui pra colocar o narizinho, eu vou fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Bem na direção aqui, ó. Do olhinho. Sempre na direção do olhinho. Vou pular um, dois. Então, vai ser aqui, ó. Um. Desse lado, ó. Que eu venho bem certinho, rente aqui, ó. O olhinho, ó. Ó. Eu pego aqui, ó. E faço uma linha. Eu traço uma linha aqui pra mim saber da onde que eu tenho que contar certinho, ó. Então, eu vou contar aqui um, dois. Vai ser aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer o nariz. Então, agora, ó. Eu tenho a medição aqui já onde eu vou ter, onde eu vou fazer. Eu vou pôr aqui, ó. Bem aqui, ó. O meu fio, ó. Deixa eu entrar por baixo aqui, ó. Ó. Aqui tá o anel mágico, certo? Então, ó. Eu vou entrar aqui no meu anel mágico. Vou aproveitar, pôr esse fio pra dentro aqui. E vou fazer a marcação do nariz aqui, ó. Então, vai ser aqui e aqui. E vou descer. Ó, vai ficar assim, ó. Aí, aqui, ó. Pra ficar bom o narizinho, ó. Ó, eu dou uma apertadinha pra ele marcar bem. Então, ó. Sempre aperto aqui. Agora, eu vou passando até preencher todinho o nariz, ó. Então, eu vou passando o fio aqui e apertando, ó. Vou apertando ele pra formando o narizinho. Então, ó. Agora aqui, gente, é só preencher. Vocês vão preencher todinho aqui, ó. Aí, quando eu terminar de preencher aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Certo? Então, agora aqui é só preencher o narizinho. Ó. Então, eu fiz o narizinho aqui. Agora, eu vou descer aqui três carreiras, ó. Eu vou contar aqui, ó. Ó. Uma. Duas. Três. Vindo reto aqui, ó. Ó. Olha certinho aonde que é pra ficar que vai ficar retinho. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Eu tenho que entrar de cima pra baixo, porque meu fio tá aqui ainda, ó. Então, eu vou entrar aqui no meio e vou descer aqui embaixo, ó. Ó. E vou subir aqui e vou descer aqui embaixo de novo. Ó. Aqui, agora, vocês vão apertar, ó. Pra ele ficar assim, ó. Ó. Vou apertar pra ele ficar certinho aqui, ó. Essa partezinha assim, ó. Ó. Aí, eu passo mais uma vez aqui. Se você quiser deixar um pouquinho mais aqui, não tem problema nenhum. Uma carreira pra baixo. Passar mais uma vez. Ó. Aí, ele fica bem marcadinho mesmo aqui, ó. O rostinho. É isso que eu quero, ó. Que ele fique aqui, ó. Marcadinho, ó. Por isso que eu aperto bem o narizinho aqui. E aqui também. Então, fiz aqui. Agora, é só esconder esse fio aqui, ó. 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 Então, ficou assim, ó. Agora, aqui, a gente vai colocar a orelha da mesma forma que a gente colocou aquele outro, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. Ó. Um, dois, três. E vou colocar a orelhinha aqui, ó. Bem na direção do olhinho aqui. Vou vir aqui, ó. Vou vir na direção do olhinho aqui e vou colocar aqui. Ó. Lembre-se, a orelhinha, a gente vai juntar as duas partes. Assim. E vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar... Essa pontinha aqui. Essa outra pontinha vai estar junto aqui, ó. Deixa eu pegar meus alfinetes. Achei meus alfinetes. Aqui, ó. Então, ó. Vou pôr esse aqui. Vou juntar aqui, ó. Os dois juntinhos. Igual eu fiz lá com o outro, ó. Assim. Vou juntar pontinha com pontinha. Vão ficar bem pontudinho aqui. Vou pegar esse outro aqui, ó. Deixar a costura... O fio da costura pra esse lado. Vou vir aqui, ó. Vou vir onde que tá certinho aqui do olho. Põe aqui. Então, essa minha ponta vai ser aqui. 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 Vou juntar ponta com ponta, ó. E vou pôr aqui. Ó. Vai ficar aqui em direção ao olhinho desse. No olhinho desse, a gente junta ponta com ponta. Deixa eu... Esse aqui tá tortinho. Aqui. Aqui. Ó. Então, deixei as costuras desse lado. Então, agora, só fazer a costura aqui ao redor. Vem aqui, fecha. Igualzinho eu fechei o outro, ó. Passa aqui, fecha. E fecha aqui. Então, eu vou costurar aqui as orelhinhas e volto. Então, aqui eu coloquei as orelhinhas, ó. Como é que ficou. Deixei elas bem pontudinhas aqui. Então, agora, que a gente vai fazer o corpo. Ó. Então, agora, que a gente vai fazer o corpo. E aí, eu vou 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 fazer o corpo. Obrigado.